O passado não ficou Tudo aquilo que tu fez Nos combates que enfrentou Em toda guerra que surgiu O invalente resistiu O teu coração se abriu Para a voz do teu Senhor Quantas lutas te afligiu Mas o dom do Criador Como o escudo se tornou Ninguém te valorizou Mas eu sei o teu valor Não te deixarei assim Chegarás até ao fim E a bandeira tu levantarás Pois já vim gritado está E o céu se alegrará Tudo que eu te prometi Céus e terra passarão Mas o que eu falei A te cumprir A te cumprir Pare agora de chorar Pois estendo as minhas mãos Meu amor vai envolver Tua alma e o teu ser Nesta guerra tu não morrerá Nesta guerra tu não morrerás Ninguém te valorizou Mas eu sei o teu valor Não te deixarei Não te deixarei assim Chegarás até ao fim E a bandeira tu não morrerá E a bandeira tu levantarás Pois já vim gritado está E o céu se alegrará E o céu se alegrará Tudo que eu te prometi Céus e terra passarão Mas o que eu falei A te cumprir A te cumprir Céus e terra passarão Amém.